pedimos que todos por gentileza permaneçam em pé durante toda a nossa cerimônia boa noite a todos os convidados padrinhos familiares boa noite aos noivos futuramente marido e mulher é na vida ainda não chegamos estamos sempre a caminho aliás a vida é uma caminhada e essa caminhada é formada de pequenas frações de tempo a que chamamos de momento agora o que determina como será nossa caminhada é a maneira como vivemos cada momento e as escolhas que fazemos no nosso dia a dia hoje estamos diante de duas pessoas que escolheram fazer essa caminhada juntos dividir repartir seus momentos mutuamente vão viver a vida com entendimento de que cada momento seja único escolher caminhar junto de quem se ama e dividir cada momento é mais que uma formalidade é mais que uma cerimônia é mais que assinar um contrato de casamento viver com alguém que se quer bem é construir com um estilo de vida a dois porque casamento é uma aliança de vida casamento é uma coisa que se constrói todos os dias e essa construção nunca se deve ser unilateral ou seja ambos devem participar sempre faremos a troca das alianças e que hoje 24 de agosto de 2012 seja de forma muito especial na vida de gabriel e taísa pois se uniram para iniciar uma nova história para nunca mais se separarem eu peço por gentileza que entrem as alianças para a gente finalizar a união deste casal e aí Amém. 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 Minha vida, minha princesa, uma mulher perfeita, meiga, dona de uma beleza e um sorriso que tanto me encanta. Eu te amo, eu te admiro pela mulher doce, inteligente, criativa, carinhosa, companheira, por fazer de cada detalhe da minha vida simplesmente perfeita. Amém. Diante de Deus, de nossos familiares, amigos, estamos aqui para celebrar o dia mais importante das nossas vidas. O dia em que o capítulo casados da nossa história se inicia. Tudo está lindo, meu amor. Cada detalhe nesse salão é um pedacinho do nosso sonho que se tornou real. Agradeço sua família por tudo, por ter me recebido de braços abertos. A minha família que me ensinou o que é o amor. E a Deus por ter colocado você na minha vida. Amor, a nossa história é e será a mais bela. Pois juntos conquistamos e conquistaremos, vencemos e venceremos sempre, com muito amor e respeito. E no futuro, bem distante, como eu sempre digo, seremos aqueles velhinhos da varanda, admirados por todos pela nossa história de amor. Eu te amo e sempre te amarei. E sempre serei o seu eterno namorado. Eu te amo muito. Eu te amo. Amor, hoje nós estamos aqui, depois de três anos de namoro, para celebrar o nosso amor e para metermos um para o outro que iremos passar o resto das nossas vidas juntos. Parece uma promessa difícil, né? Mas pelo menos para mim é a coisa mais fácil do mundo. Muita gente me perguntou nesses últimos dias se eu estava nervosa. E a minha resposta sempre foi não. Afinal, por que é que eu ficaria nervosa se eu tenho a maior certeza do mundo que eu estou casando com a pessoa certa, a que vai me fazer feliz para o resto da vida e que eu sei que eu vou amar para sempre? Nesses três anos que passamos juntos, eu acho que eu posso dizer que eu aprendi a amar. Aprendi que amar não é sempre amar de rosas, mas que quando o amor é de verdade, mesmo os momentos mais difíceis são passados juntos. Quando duas pessoas se amam de verdade, isso não significa que elas não brigam nunca. Mas sim que elas têm amor o suficiente para perdoar uma outra mesmo depois da briga mais séria. E é esse amor que eu tenho por você. Não importa o quanto o tempo passa, a cada dia eu te amo mais. E eu te amo pelas suas qualidades, mas também pelos seus defeitos. Eu quero estar com você para sempre. A cada dia te fazer mais feliz. Estar ao seu lado nas conquistas e nas derrotas, nos risos e nos choros. Dividir todos os momentos da vida com você. Eu tenho certeza que a nossa vida juntos vai ser maravilhosa. Que nós vamos realizar todos os nossos sonhos, todas as nossas viagens. Que a gente tanto fala. E que juntos a gente vai ser feliz para sempre. Eu te amo. Amém. É, Peter e Thaisa. E precisa deixar muitos sinais, muitas marcas para ser lembrado. Porque o sonho de todo amor, se não puder ser eterno e ser assim, inesquecível. E nada, nem flores, nem laços cor-de-rosa, nem presentes, nem olhares cúmplices. Nada combina mais com o amor do que as palavras. As palavras e o amor foram feitos um para o outro. Quem fala só consegue ser realmente ouvido se falar com muito amor. E um amor só consegue ser completo se for dito em palavras. As palavras são provas concretas e quentes de que há um sentimento. Muita gente diz que palavras de nada valem se forem vazias. E tem razão. Mas na verdade, por mais que esteja cheia de amor, uma pessoa não pode ser compreendida se não demonstrar. Se não falar do que sente. Abertamente. Francamente. Apaixonantemente. E é assim que deve ser a vida de vocês a partir de agora. Aonde Peter for, Thaisa vai. Aonde Thaisa vai, Peter vai. Não pode mais se separar. Sempre juntos. Sempre conversando. Diálogo, amor e Deus. Acima de tudo. Sempre com o casal. Com vocês. Encerramos a cerimônia. Da Thaisa e do Gabriel. E agora sim. Mais um beijo. Para a gente finalizar a nossa cerimônia. Aplausos. 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 Legenda Adriana Zanotto